Vídeo de hoje aqui no canal ProLife21 Estamos aqui a bordo de rolê de K-sedã 1.0 3 cilindros, é isso mesmo, cara Se você quer ver um videozão completo desse carro aqui, um video completo que eu mostrei exterior, interior, mostrei mala eu até entrei na mala pra falar a verdade cara, é isso aí, meu parceiro Foi muito maneiro o videozão, mostrei o carro por completo acessa lá, vou deixar o link aí na descrição o que você quer ver o carro completão eu fiz aquele video só pra isso esse aqui é só pra rolê é só pra rolê experimentando o carro acelerando o carro, freando o carro, falando do carro mostrando o consumo, mostrando os itens quer dizer, vamos falar muita coisa nesse videozão aqui do carro, vamos que vamos vamos começar a falar um pouquinho desse carro é um carrinho que eu tô gostando bastante também ele peca em algumas coisas, o que que peca ProLife? cara, esse carro aqui ele podia já ter, cara, essa versão SE podia já vir pelo preço com retrovisor elétrico, com vidro elétrico traseiro, quer dizer, não tem essas coisas, é uma coisa que já me deixou pô, o dia, pelo preço, né cara pelo preço já era bem vindo, né cara mas beleza, o preço já falo pra vocês, tá bom? pelo menos ele tem um computador de bordo ele tem um computador de bordo muito útil, cara tem aqui, olha só o que que ele tem tem quilômetro, tem um odômetro total, tá? tem quanto você consegue percorrer com o tanque tá marcando agora 477 pra mim fala a minha média total, tá? fala a minha média total fala a minha média o consumo instantâneo também ele fala também, tá? olha lá, tá marcando o consumo instantâneo agora 18 km por litro, 16 esse é o instantâneo esse não é a média então não confunda, beleza? é, marca aqui a velocidade média também marca a temperatura externa olha quanto tá aqui, irmão no Rio de Janeiro 40 graus é isso mesmo ProLife tu com o carro com ar-condicionado tu tá sem ar, ligado? é, galera eu prezo aqui pra vocês a qualidade de áudio e vídeo esse carro tá com isso o filme G5 olha ali como é preto se eu levantar os vidros aqui vocês pouco vão ver é, a frente aqui porque vai ficar muito estourado aqui a frente então eu prezo aí a qualidade de vocês assistirem bom, eu suporto esses 40 graus aí tranquilo, irmão beleza? vamos que vamos então falar um pouquinho mais desse carro que é mais que é maneirinho, cara olha, rapaz e é esse 3 cilindros pro Life fala um pouquinho 3 cilindros vamos falar um pouquinho do motor, cara? fala um pouquinho 3 cilindros pro Life galera, 3 cilindros desse carro aqui vocês viram que eu peguei o Sandero também eu vi o 3 cilindros do Sandero o que é que eu pude notar em questão de motor de 3 cilindros? esse motor eu nem vou falar de potência agora, tá? a potência desse aqui na gasolina são 80 cavalos no Alco são 85 no Sandero era 78 77 acho que era 78 na gasolina e 82 no Alco então quer dizer esse aqui no Alco ele já é mais forte que é o que nós estamos usando aqui mas agora como é que a gente estamos aqui em marcha lenta o Sandero ele vibra mas isso aqui nem vibra, galera isso aqui não vibra eu tô com a mão na marcha aqui eu tô com a mão no volante e com o pé no freio também mesma coisa que eu fiz com o Sandero não vibra não tá vibrando, tá? não tá vibrando no Sandero isso já acontecia já vibrava mais em marcha lenta cara, em marcha lenta o Sandero o motor chacoalhava bastante em marcha lenta isso eu falei também no último vídeo de avaliação do Sandero o motor chacoalha bastante então o ruído do motor acaba passando muito pra aqui dentro da cabine em marcha lenta já isso aqui também não acontece, tá? bom, como eu falei é o motor mais potente são 85 cavalos então é um motorzinho que te responde mas ele é pesado esse carro esse carro aqui são mil toneladas mais de uma tonelada tá? mais precisamente aí mil e oitenta e oitenta e quatro que ele pesa, tá? mil e oitenta e quatro que ele pesa aí então assim é um carrinho pesado é um carrinho pesado mas é um sedã também o que que acaba prejudicando aí é o motor, né cara? será que o motor suporta esse carro com mala cheia com cheio de gente aqui dentro aqui dentro com ar ligado? aí que tá a questão pode não assim pode não responder do mesmo jeito que ele responde aqui mas ele vai te responder eu ia entrar aqui mas não vou não vou direto ele pode não te responder do mesmo jeito que carro zero que responde que ele responde bem mas cara, o freio dele eu tô pisando aqui no freio galera eu tô pisando no freio aqui irmão o freio dele é bom cara e olha que o freio dele na frente é sólido, tá? não é ventilado não não é ventilado é freio a disco sólido ele não tem ventilação aquele freiozinho ali no meio ele não tem e é um freio cara, que tá me respondendo bem tem ABS e airbag como obrigatório já tem ABS e airbag então questão de freio assim de segurança pra frear e não travar tá suave tá bom? cara, a direção dele é um espetáculo a direção desse carro cara é muito boa a direção desse carro irmão é muito leve isso eu já tinha visto numa EcoSport que eu tinha entrado e eu falei cara, que direção é essa? esse carro tá desligado irmão é muito leve e o bom também dessa direção é porque conforme você vai aumentar na velocidade 100 por hora 120 a direção vai ficando mais rígida mais dura e isso é muito bom cara isso não te deixa essa molhengatura que ela fica aqui embaixo em alta também ela fica mais rígida em alta e isso aí é muito bom parabéns aí pra Ford isso ficou top demais eu também senti isso no Sandero a galera falou que também tinha no Sandero então é uma coisa sensacional tá? então freio é uma questão de motor é um carro que te responde como eu falei vazio beleza lotada a gente tem que ver né? ainda mais com o ar desligado aqui eu tô sem ar-condicionado desligado tô sem ar-condicionado e eu vou fazer uma saída pra vocês verem ali quando eu fazer o retorno nesse quebra-mola pra vocês verem a saída do Sandero como que é se é forte se é fraca e aí como vai ser irmão? esse carro aqui cara é 41 graus cara não para de subir irmão tá muito quente aqui no Rio de Janeiro esse carro aqui ele faz uma média no etanol no etanol uma média de cara de 9 km por litro na cidade pro Life o que você acha dessa média? eu acho uma média boa eu acho uma média boa um carro desse porte desse peso até que o motor responde bem e deixa uma economia ali vamos fazer uma saída mais rápida aqui caraca irmão terceiro cantou de terceiro rapaziada vocês viram de primeira eu saí mais devagar pra não distracionar muito mas de segunda e de terceira eu já chamei vocês viram que ele veio ele deu uma cantadinha de pneu ele também vamos falar um pouquinho no painel aqui o que acontece no painel falar um pouquinho no painel e da multimídia que ele tem aqui não sei se pode dizer multimídia mas eu vou falar pra vocês também aqui sobre o painel dele é um painel fácil a leitura fácil é simples mas a leitura é fácil conta giro velocímetro marcador de combustível é simples mas funcional que nem o computador de bordo que eu falei pra vocês é simples mas funcional também sobre a questão do radinho aqui e até do som que eu vou falar também pra vocês a qualidade do som que ele tem só esperar a moto passar esse radinho aqui a Ford dá o nome de My Connection My Connection que nem a GM dá o nome de My Link e por aí vai a Ford dá o nome de My Connection e eu achei assim esse é o de entrada na versão mais top tem uma multimediazinha com uma tela flutuante bom o que eu achei eu achei que funciona bem é simples e é funcional tem bluetooth muito funcional você já entra no carro já liga a chave aqui ele já quer conectar com o teu celular é muito funcional já tem uma musiquinha aqui tocando já já vou botar pra vocês ouvirem já já vou falar um pouquinho da qualidade do som dele então é simples é funcional tem a MFM até agora não me deixou na mão fiz tudo que eu queria aqui foi sair botei uma musiquinha tranquilo sem problema nenhum tá e o que acontece a qualidade do som a qualidade do som original eu achei original do carro mesmo tá nada de modificação estamos falando aqui de original beleza galera eu vou avançar esse sinal aqui porque assim aqui no Rio de Janeiro é assim tu vê sinal fechado mas dá pra tu ir tá com total segurança vai porque é muito arriscado tá é muito arriscado enfim a questão da qualidade sonora aqui de som cara desse carro aqui do carro eu gostei o grave não é o forte dele o grave não é o forte mas o médio e o agudo é forte e é bom vou aumentar só um pouquinho aqui numa música que tem grave pra vocês verem vamos lá quer dizer essa música não é ideal porque ela tem muito grave muito grave mas o médio e o agudo desse o som original aqui da Ford eu gostei eu gostei bota lá em cima a música mas chama pro grave já perde a qualidade tá bom questão de ar-condicionado ar-condicionado cara eu achei eu achei minha opinião eu achei que do Sandero ele gela mais cara eu achei eu tive essa impressão e que do Sandero também faz menos ruído do que esse daqui eu ia até ligar pra vocês verem aqui o ruído mas a janela dele tá aberta eu vou ligar o vento aqui pra vocês ouvirem pelo menos vamos lá vou tentar fechar aqui eu vou ligar o vento pra vocês escutarem o barulho vamos lá ó olha lá essa é a velocidade 4 faz bastante ruído muito ruído mesmo 3 já dá pra ir 2 é aquilo 2 é ideal tu bota pra girar e depois joga pro 2 e 1 talvez você passe calor talvez não você vai passar calor num calor de 41 graus com certeza isso é fato isso é fato pro Leif tá gostando do carrinho cara? é um carrinho maneiro é o 0 a 100 dele galera o que acontece o 0 a 100 desse carro aqui fala que é 15 segundos só que é um tempo bem grande né cara eu esperava mais mas na ficha técnica dele dá de 15 segundos o que vocês acham? eu acho que faz mais não sei é um carro pesado é mas é um carro que tem motor também 85 cavalos então eu acho que faz mais não sei o que vocês acham? eu acho que ele faz mais sim o que você tá achando pro Leif? cara é um carrinho bem honesto só que o preço é elevado nós sabemos que o carro aqui no Rio de Janeiro carro aqui no Brasil na verdade né eu ia falar do do pardal que ninguém fica parado aqui no Rio de Janeiro e é real é assim carro no Brasil é caro irmão é caro então esse é um dos carros é um carro também que é caro tem alguns itens maneiros é um carro muito gostoso de dirigir tem um banco muito gostosinho cara muito maneiro no mesmo banco dele é bem estofado te agarra bem te acomoda bem mas é caro o preço parte de 52 mil 52 mil e vai parar na versão mais top mais completa em 75 mil então é um carrinho caro cara mas é um carrinho gostoso o câmbio desse carro aqui também é um câmbio muito gostosinho cara é um câmbio que é suave a relação de marcha dele é bem curtinha é muito curtinha mesmo galera é muito curtinha é uma coisa que eu achei desse câmbio aqui é que ele é bem barulhento parado com o carro desligado você consegue ouvir ele é bem barulhento em todos os carros que eu já andei com o câmbio manual esse aqui foi o mais barulhento que eu já andei cara sério parado mas eu andando com o carro aqui a gente nem percebe mas parado ele é barulhento tá mas isso é uma coisa que não vai te prejudicar de forma nenhuma pra dirigir não vai te incomodar porque dirigindo tu nem escuta mais bom fiquem aí agora com um pouquinho do eu dirigindo aqui o Ford cá tá espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esqueça de deixar o gostei vejo você no próximo vídeozão aqui no canal pro Live 21 até o próximo oi fica aí um pouquinho curtindo aí eu acelerando esse carro ah uma coisa que esse carro tem também galera ele mostra a marcha quando você precisa passar ele mostra a rotação certa ele faz uma setinha pra cima pra você passar a marcha ou ele faz uma setinha pra baixo pra você tá reduzindo tá uma coisa bem legal também cara bem legalzinha e não eu acabei de ver